Uma vez que você está produzindo conteúdo, como é que você deve olhar para uma rede social? Eu vejo uma confusão tremenda nesse tema, tá? As pessoas olham para a rede social e elas olham para a rede social e falam assim Caramba, como é que eu posso vender mais aqui? Como é que eu posso tirar dinheiro de alguém ou fazer alguém comprar na minha loja? E na hora que você pensa dessa forma, você está quase que começando pelo pé errado Porque é equivalente a você virar para uma pessoa e pedir ela em casamento no primeiro dia Ninguém conhece um homem ou uma mulher e fala assim, pô, quer casar comigo agora? Não funciona assim A rede social é um lugar para você construir relacionamento E como consequência desse relacionamento, você cria um momento de compra Você cria uma oportunidade de consumo E esse relacionamento é tão simples quanto responder os comentários que estão na sua página É tão simples quanto responder os inboxes que estão na sua página É tão simples quanto dar atenção para quem está te dando atenção O grande erro que as pessoas cometem nas redes sociais é achar que é uma comunicação de uma via só Eu estou ali para falar a minha mensagem, foda-se o que você quer me dizer Eu estou ali para passar o meu recado, eu estou ali para comunicar o que o meu negócio quer E não funciona assim A rede social mudou o panorama de comunicação porque ela abriu uma conversa A rede social é um lugar de duas vias, você fala e você escuta E o nome disso é relacionamento E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma